O Valdemar, e para esse jogo agora contra o Petrolino, um time que vem de uma vitória importante, de virada em casa também, você espera um jogo mais difícil, um jogo do mesmo nível, apesar de ter sido fora de casa essa estreia do Náutico? É, toda partida de futebol é muito difícil e as coisas são lá dentro do campo que vão se definindo, né? E a gente colocando em prática as coisas que a gente trabalha, né? Eu não acredito mais em jogo fácil nenhum, isso é uma coisa de ano passado, já de algumas décadas, né? Então, toda partida vai ser muito difícil, nós temos certeza de mais, mas precisamos respeitar muito o que nós temos aqui e não deixar nunca de respeitar cada adversário que a gente tiver pela frente. Como é que voltar a jogar nos aflitos desde o ano passado, né? Daquele jogo festivo que vocês fizeram aqui do acesso, voltando agora, a gente viu a arquibancada pintada, o pessoal reparando muitas coisas aqui, consertando algumas coisas, colocando tudo em ordem. Como é que vai ser essa volta? Eu espero de sempre da torcida do Náutico, né? Que ela se torne importante e determinada na sua colaboração, né? Desde lá de fora, no meio da rua, tomara que ela sempre repita isso aqui, estejando o Náutico, onde estiver, que ela repita sempre isso. Eu acho que as pessoas vêm pra cá pra curtir num momento, né? Então, não deve abrir mão disso de jeito nenhum. Aí, tomara a Deus que a torcida compareça e daquela maneira sempre, conforme ela esteve no ano passado, principalmente nos últimos jogos dentro de casa, né? Os seis últimos jogos. Ela foi muito importante pra nós. Claro que o treinador sempre cobra, quer muito mais, apesar do futebol contra o Porto ter sido uma surpresa pelo começo da competição, o torcedor fica satisfeito, mas o treinador sempre está querendo mais. Você acabou de falar que ainda falta, que... Mas no setor comprometimento, nesse quesito, o Náutico me pareceu com o mesmo perfil do ano passado. Uma equipe comprometida, brigando, jogador dando carrinho, chegando junto. Continua esse espírito e ele foi fundamental no ano passado e continua sendo fundamental agora, Valdemar? Continua, sim. É que a gente só olha somente o resultado da partida, né? Pessoal, se ele for positivo, a gente fica numa satisfação muito grande. Mas a gente tenta criar aqui no Náutico, desde o ano passado e incrementar esse ano, né? Que o jogador saiba chegar na vitória. O caminho da vitória é muito mais importante, às vezes, do que a própria vitória. Isso aí é que fortalece. E nós acreditamos muito nisso no ano passado. Como nós iríamos chegar até a vitória, né? E a partir desse entendimento dali, eu acho que as coisas não se tornam fáceis, mas você passa a encarar com muito mais confiança, você tendo certeza daquilo que você fez para chegar até aquele momento da vitória, por exemplo. O futebol...